Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou esclarecer pra vocês toda essa polêmica envolvendo o Neto Gaspazinho O Neto Gaspazinho deixou outro vídeo meio que polêmico, falou toda a verdade E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, também eu vou falar pra vocês Quem é o verdadeiro Gaspazinho, se é Neto, se é Marcos Tigrão, se é Banda Gaspazinho de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro E por aí por diante, então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é minha rapaziada, pra você que não está entendendo o que foi que aconteceu Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal, onde rolou uma treta entre Marcos Tigrão e Neto Gaspazinho Onde eles estavam brigando sobre quem era o verdadeiro Gaspazinho Neto deixou uma foto do Marcos Tigrão nos stories dele e falou que Marcos Tigrão era o Gaspazinho falso Marcos Tigrão depois foi lá, falou um monte também Se você não viu essa treta toda, eu vou deixar o link aqui na descrição Que é pra você passar e poder entender e depois você voltar nesse vídeo que você vai entender tudo o que rolou Então hoje, Neto deixou mais um vídeo nas suas redes sociais falando quem é o verdadeiro Gaspazinho Recentemente também rapaziada, Neto entrou em contato comigo, Neto parabéns aí por sua humildade Ele entrou em contato comigo e esclareceu tudo o que está rolando E depois que eu mostrar esse vídeo que ele deixou nos seus stories, eu vou falar pra vocês o que foi que ele falou pra mim E assim rapaziada, parece que essa história chegou ao fim, graças a Deus Eu vou deixar logo o vídeo que Neto deixou aqui nos stories e depois eu vou mostrar pra vocês quem é o verdadeiro Gaspazinho Segundo Neto, tá gente? Então, pra você entender isso, você tem que assistir o vídeo todinho Então vamos lá, o vídeo de Neto falando sobre quem é o verdadeiro Gaspazinho, vamos lá Bom dia, bom dia, bom dia minha galera Chegou o Gaspazinho, meu bem Hoje fazendo 33, idade de Cristo, 33 anos, 33 anos Obrigado pelo carinho de todos, tô recebendo as mensagens de todos Tô indo dar uma treinada ali, mas A gente vai te ouvir todas as mensagens, repostar, responder todo mundo Obrigado pelo carinho dos amigos, familiares e todos os fãs E aí, abençoados? Hoje é um momento feliz da minha vida E com muita felicidade eu venho aqui falar mais uma vez Que acabou isso de banda Gaspazinho falsa Gaspazinho sou eu, bem Só eu E a partir de hoje é só eu mesmo E o desenho da ordem, fora isso, só eu O artista, cantor, Gaspazinho, vai no cavalinho, rei do puteiro, pega na sua irmã Mulher de EPS, todas as músicas, eu E aguarde que vem novidade, Gaspazinho, o retorno, tá ligado? Agora vou martelar mais uma vez Vocês, cantorzinho, descaradinho, descaradão, safados Que andam aí fazendo vídeo pra falar mal das minhas pessoas Boca de merda, tá ligado? Vamos lavar na verdade, dá descarga pra depois falar de mim Vocês estão me copiando, vocês estão tentando ser minha pessoa E eu vou mostrar a todos vocês aqui Todos vocês no Instagram O Brasil todo vai conhecer quem são esses descarados, tá ligado? Tem uns aí que estão tentando registrar o seu nome E o registro é negado E aí eles mandam o documento para o contratante E eu vou postar agora o documento E aí eles entram com o pedido com esse documento Onde é negado E aí eles recebem essa mensagenzinha aqui, ó E aí chega essa mensagem E eles pegam esse documento E enviam para os contratantes Não tem assessoria nenhuma, não tem um advogado Não tem ninguém que entenda Não sei como é isso Vamos estudar, vamos trabalhar em cima disso Trabalha com músico, então vamos trabalhar certo Os contratantes que estão contratando Boa da Falsa Quando for contratar, vê quem é Não, deixa eu ver se é original Deixa eu ligar aqui Deixa eu procurar advogado Deixa eu saber isso aqui Entendeu? Vocês vão ficar sabendo, tá ligado? E aí mandam esses documentos para o contratante Dizendo eles que são originais Eu vou explicar o que significa essa mensagem para vocês Ó, vou postar aqui também Viu? Aí vocês vão ver essa mensagem agora E aprendam o que significa Isso aí, ó Interior da postagem Vejam o que significa Então os contratantes que contratam a banda falsa Ficam compartilhando os vídeos desses vagabundos Viu? Falando mal da minha pessoa Vocês viram no meu Instagram E agora vocês vão e compartilham isso aí Não venham me pedir vídeo Para fazer vídeo defendendo a sua casa Defendendo o seu nome Porque você não me procurou na hora certa para contratar Então contratam essas bandas falsas Pegam esse documento de merda Que não vale para nada E ficam compartilhando Jogando merda no ventilador Jogando merda na cabeça dos meus fãs Peguem a visão que a justiça Vão tomar conta de vocês Falsidade ideológica é crime Entendeu? É crime E eu estou com a justiça E estou com a justiça de Deus Deus sempre esteve comigo E cada dia que passa Está mais ainda Estou correndo atrás do meu direito E agora eu vou curtir meu aniversário E vocês vão aprender Que não mexe com o filho de Deus Que eu estou no comando agora Gasparzinho Chegou, bebê Gasparzinho chegou Grandão, bebê E outra Vou deixar aqui bem claro Vou deixar aqui bem claro Já tem vários advogados Em vários estados Viu? Que vão trabalhar Em prol disso A civil Logo, logo Bate na porta Tinha um Para levar para dormir no xilindrome Viu no xilindrome Que é um lugar De vagabundo E pessoas que tentam se passar Por outra Na cadeia Na cadeia Então, vamos estudar Vai escutar Tim Maia Aprender o que é ser músico Tentar ser alguma coisa Você estuda, estuda Aprende, aprende E ainda tem muito para aprender Eu ainda tenho muito para aprender Então, eu criei minha identidade Criei um jeito de Tentar Vários modos diferentes E sou copiado E aí tem pessoas que tentam Se dizer que sou eu A justiça vai tomar conta Tem vários advogados A civil Vai bater sua conta E vão me levar Para dormir no xilindrome Tá? Então, tá aí a dica Que logo, logo Vocês vão saber Por que isso Entendeu? É assim que trabalha Beijo no coração Beijo de luz a todos Hoje é dia 5 de dezembro Dia especial da minha vida 33 anos Gasparzinho chegou Chegou para vir cá E só tem um Eu Viu, pai? E aí, rapaziada Como vocês viram no vídeo aí Neto Gasparzinho Esclareceu várias coisas aí Então, eu agradeço muito a Neto Por ele ter entrado em contato comigo Porque eu sonho Já estava esperando Para saber Quem era o verdadeiro Gasparzinho mesmo Se essa história chegou ao fim De Oliveira até agora Não se pronunciou Diante o caso Mas Neto sim Falou para mim O que é que está acontecendo O que aconteceu Então, rapaziada As palavras que eu vou falar aqui para vocês São tudo segundo Neto Então, Neto entrou em contato comigo Como eu falei E ele falou o seguinte Que o nome Gasparzinho Ele conseguiu registrar Como nome artístico Então, a partir de agora Neto sim Pode usar o nome Gasparzinho Como o único representante Do nome aqui no Brasil E no mundo Só existe dois Que é o Neto E o Gasparzinho lá Do desenho Então, gente Eu espero que esteja esclarecido Para vocês Pelo amor de Deus Porque, assim A gente que é fã Não aguentamos mais Ver essa briga do Gasparzinho Porque a banda Gasparzinho Pelo nome que tem a banda Pelo peso Eu acho que isso não adianta Nós ver esse nome Para lá, para cá Porque o gênero Já está embaixo E se continuar Olhando essas polêmicas Tretas entre as bandas E isso só vai acabar Mais com o nosso gênero O Gasparzinho É uma banda, assim De peso Que fez sucesso Em vários países Aí, gente Então, eu acho isso, assim Muito desnecessário Essa briga Eu acho que a rochadeira Em si Deveria se unir Cada dia mais Que é para ver O nosso gênero crescendo Rapaziada Como eu falei Neto Gasparzinho Falou que o nome Gasparzinho Agora Quem pode usar Só é ele O espaço está aberto Aqui para a Di Oliveira Para a Mister Braia Para a Marcos Tigrão Se eles quiserem Se pronunciar Adiante o caso O espaço está disponível Aqui E eu vou trazer aqui Para vocês Beleza Então, até agora A versão de Neto Aqui está aqui Para vocês E eu espero Que vocês tenham entendido Muito bem E eu gostaria também De ver o comentário De cada um de vocês Aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso Então, gente Muito obrigado Eu espero que vocês Tenham curtido o menu De verdade E deixe o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é para você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo